E a Ivete Sangalo não gostou nem um pouco do que disse a Samanta Cavalca A Samanta Cavalca abriu o coração e disse tudo o que pensa É verdade, pede pano, você tem razão Vamos ver o que disse a Samanta Cavalca para a Ivete Sangalo Falta de respeito da Ivete com o nosso presidente Aquela mulher tá acabada, aquela mulher já foi, passou o tempo Ela tá procurando maneiras de aparecer É minha gente, vamos ser sinceros Arerê, ela não esquece a rua, né? Mas o que é isso? E arerê, ela não esquece a rua, né? Ó, preste atenção Se a Ivete não tivesse feito essa graça, ninguém tava falando dela Tô mentindo? Não tô Aí ela vai fazer essa gracinha, dançar, parece que tava possuída, não sei o que era isso Dançando e rodando, não sei o que Parece a véia da pipoca, Daniel, a véia da pipoca todinha Aí, faz isso aí porque tá acabada, tá no fundo do poço Aí Samanta, ela tem mais seguidores Dane-se pra esse seguidor, ela tá acabada Tem muito mais gente aqui no Brasil mais famosa do que ela A verdade é essa Mas a vida é assim, Ivete, as corra passam, minha filha Decepção pra esquerda no Brasil A Samanta Cavalca falou tudo mesmo e sem papas na linha Sem pé de pano, rasgou o verbo e disse tudo o que pensa Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda da Samanta Cavalca? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como esse aqui Deixem o like e ativem o sininho É isso aí, faz como o Pé de Pano disse Pé de Pano é um cavalo muito inteligente e patriota Ele não é nem gado nem jumento, ele é cavalo Um equino, patriota e inteligente Faz como ele disse, valeu Esse ano eu vou, vou fazer campanha Vou apoiar e vou votar no Bolsonaro É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço Um forte abraço Campo